A Globo exibe o filme, Pedro Coelho, no Corujão II, na madrugada deste domingo, 18, às 4 horas e 40 minutos, horário de Brasília. Pedro Coelho e suas irmãs, aprontam todas no campo onde moram. A principal diversão é pregar peças no mal-humorado Thomas McGregor, que não gosta de animais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho